Vamos ver isso aqui, ó. Postagem feita aqui sobre o MMORPG da Riot por um membro da equipe da Riot, beleza? Vamos lá, ó. Olá a todos! Sabemos que muitos de vocês estão ávidos por notícias sobre o projeto Riot Games MMO e realmente apreciamos sua paciência e o incrível apoio que nos mostraram até agora. Estou escrevendo para atualizá-lo sobre onde estamos e antes que alguém entre em pânico, sim, ainda estamos trabalhando no jogo. Beleza. Mostrar mais serve para alguma coisa? Tá. Começamos a estabelecer as bases para esse pivô há algum tempo e durante o último ano, a gestão de Vijay, construímos componentes-chave da base técnica para criar o tipo de jogo ambicioso que estamos falando. Estamos gratos pela liderança de Vijay e por ele fazer parte da equipe de liderança do jogo daqui pra frente como nosso diretor técnico. Certo. Reiniciar o nosso caminho de desenvolvimento também significa que... Ué, como assim? Resetar? What? Caralho, o Twitter... Eu sou meio burro com o Twitter, desculpa, galera, assim. Eu não consigo... Essa porra dessa plataforma, mané. Por que os caras usam essa merda para postar texto tão grande, velho? Porra, que bagulho doente, mané. Não, eu sou meio burro. Eu sou burro, não uso essa porra. Tá bem, eu sei. Tá bom, tá bom. Eu não sei como é que funciona essa porra, direito, mané. Milhão de texto, um do lado do outro. Porra. Ô, cacete. Pera aí. Tá, essa aqui foi. Aí depois ele postou essa, né. Ah, tá. Beleza. Ok, ok, ok. Agora vai. Com essa nova direção, tenho o prazer de apresentar Fabrice, como novo produtor executivo do MMO. Ó, a experiência de Fabrice como jogador e a paixão por criar mundos envolventes são extraordinárias, tendo liderado grandes projetos da Riot, BioWare e EA. Ele traz uma nova perspectiva e um compromisso compartilhado com excelência que guiará a nossa equipe enquanto eles continuam nessa jornada. Começamos a estabelecer as bases para esse pivô há algum tempo. Ah, essa eu já tinha lido, né. Eu já tinha lido essa, que foi a que eu cliquei errado. Caralho, mano. Que bagulho, mano. Eu odeio essa plataforma, cara. Desculpa, mano. Eu vou aprender, eu vou aprender, eu juro, eu juro. Eu vou aprender um dia. Depois de muita reflexão e discussão, decidimos... Decidimos redefinir o rumo do projeto há algum tempo. Essa decisão não foi fácil, mas foi necessária a visão inicial. Simplesmente não era diferente o suficiente do que você pode jogar hoje. Não acreditamos que todos vocês queiram um MMO que já tenham jogado antes com uma camada de tinta de Runeterra. Para realmente fazer justiça ao potencial de Runeterra e entender as expectativas incrivelmente altas dos jogadores a todo mundo, precisamos fazer algo que realmente pareça uma evolução significativa do gênero. Este é um enorme desafio, mas nossa equipe de jogadores MMO profundamente apaixonados e veteranos em desenvolvimento de jogos está incrivelmente motivada para seguir. Ok, eu sou inimigo do Twitter mesmo, cara. Desculpa, mano. Ô, senhor. Hã? Tem um link ali melhor que já é tudo junto, já. O Pai na Papai mandou ali, ó. Ele junta todas as... Ai, porra, por que não mandaram esse primeiro, cara? Mandaram sim. Ah, do Pô primeiro. Caralho. Aí sim, mano. Puta merda. Obrigado, cara. Porra. Muito obrigado, mano. Pô, então já, beleza. Já lemos aqui e tal. Ali tudo já também, de qualquer forma. Agora já é tarde já também, essa porra. Aqui. Reiniciar o nosso caminho do desenvolvimento também significa que faremos... Ficaremos no escuro durante muito tempo. Provavelmente, vários anos, esse silêncio ajudará a dar espaço para a equipe se concentrar na incrível quantidade de trabalho que terá pela frente. Compreendemos a excitação e a expectativa que envolve novas informações, mas pedimos a sua confiança durante essa fase de silêncio. Lembre-se, nenhuma notícia é uma boa notícia, pois significa que estamos trabalhando duro, dedicando nossos corações e almas para fazer algo que esperamos que você ame. Obrigado por acreditar em nós e pela sua paciência. Estamos incrivelmente comprometidos com esta missão, ansiosa pela aventura que temos pela frente e pelas histórias que contaremos. Eita, nós. Então é isso. MMO da Riot resetado. Estava sendo mais um clichê. Mais um... Mais do mesmo. Chamaram um cara brabo aqui, que é o Faburus. Como é? Faburus? O que é isso, gente? Jesus. Cadê o cara? Vou seguir esses caras tudo, mano. Cadê? Aqui, ó. Faburus. Faburus. Ó os caras. Esse cara aqui postou. Esse cara aqui é o cara que vai... Executive producer of Riot Games. Bravo. Animado e honrado por me juntar a essa equipe incrivelmente talentosa e assumir a enorme responsabilidade de liderar um jogo com expectativas tão altas. Desenvolver um MMO é uma tarefa monumental. E, embora esteja ansioso para mergulhar no trabalho, também estou ciente da paciência, perseverança que isso exigirá. O caminho pela frente é longo e ainda estamos nos primeiros quilômetros de uma maratona. Mas estou confiante em nossa jornada e entusiasmado com as possibilidades que teremos pela frente. Obrigado por sua confiança, apoio, paixão, blá, 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 blá. Isso aí, velho. Muito louco. Então é isso, molecada. Basicamente, MMO da Riot... Esquece. Esquece. Melhor esquecer, né? Esquece. Daqui uns cinquentão. Bota aí uns 20 aninhos. 20 aninhos. 2030. 2030 é humilde? Alguém confia em 2030, MMO da Riot? Vamos fazer o bolão. Esse hack aqui vai ser o bolão. Joga aí. Qual ano você acha que esse MMO vai botar? Eu jogaria 2030. 2030 é cedo, você acha? Eita porra. Que isso, cara? 2077. O teu tá dando, né? Hum. Se demorar demais, a empresa cancela. Você sabe como é a empresa, né? Ah, mas a Riot... Na Riot confia, pô. A Riot não vai desistir. Ah, confia? Não vai desistir. A Riot não vai desistir. Não vai. Não vai, não vai, né? Não vai, não vai. Não vai. Eu acredito que a Riot não vai desistir. Eu confio na Riot. Ela não desistirá. Ela não só não vai desistir, como vai inovar o gênero, vai reformular esse gênero. A Riot... Eu vou falar aqui. Eu vou falar aqui agora. A Riot vai chocar o mundo com esse nome. Vai chocar. Não, mas o MMO pode ser qualquer coisa, né? Não, mas eles falaram que é o MMORPG. Eles estão usando essa abreviação, mas já falaram várias vezes que seria um MMORPG. Ó, Jesus. Tu vai cair nesse beijo. Não, eu não caí nada. Eu só tô te falando o que eles falaram, X. Só tô te falando o que eles falaram. É, no texto aí fala de MMORPG. É, no texto já deu aquela... Ah, aquela esquivada, né? Mas é isso. Então tá aí, galera. Tá aí. Pra quem tava esperando alguma novidade sobre o MMORPG da Riot, esquece. Esquece essa porra aí. Silêncio escuro, absurdo. Daqui a alguns milhões de anos, talvez. Só se a gente estiver vivo, né? Quem sabe a gente não vê qual é dessa parada aí. Beleza? Então comenta aí. E a gente se vê no próximo React. É nóis!